Neguinha Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu bem não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu bem não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Olha o Alibaba aí, ó Alibaba Alibaba O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Alibaba O Calipa tá de olho no balanço das cadeiras dela Rala ralando o tchan comigo Rala ralando o tchan Rala ralando o tchan Rala mãe Rala ralando o tchan Rala ralando o tchan Gostei, minha odalisca Agora pode essa cobra coral subir Vai Assim comigo, gente, vai Subindo 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 Que maravilha Cheguei no oasse extraordinário Estou todo molhadinho Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Quem vem de fora vem quebrando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu pé não demora Que chegou a hora da dança do ventre Quem vem de fora vem quebrando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu pé não demora Que chegou a hora da dança do ventre Olha o Alibabando aí, ó Alibabá Alibabá Calíba tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do pedinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Alibabá Alibabá O Calíba tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do pedinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralar o tchan, mãe, ó Olha o Kibbe Olha o Kibbe Obrigado.